Você sabia que uma das canções mais complexas dos Beatles quase não aconteceu por causa das harmonias vocais? John Lennon se inspirou em Beethoven para compor Because, pedindo a Yoko Ono que tocasse a famosa sonata ao luar, ao contrário. O resultado? Uma melodia hipnotizante, que desafiou até os maiores músicos do mundo. Mas mesmo com a simplicidade da letra, acertar as harmonias vocais foi um desafio imenso. John, Paul e George repetiram as partes vocais dezenas de vezes, buscando a perfeição. Acredite ou não, Ringo, mesmo sem tocar na faixa, foi essencial. Ele manteve o tempo perfeito, permitindo que os outros se concentrassem nos vocais. No final, os três sobrepuseram suas vozes três vezes, criando o efeito de nove vozes. Um verdadeiro coro celestial. Compartilhe essa história e venha aprender inglês através da música com a Zap Music.